Olá amigos telespectadores da TV Cultura Litoral começa agora mais uma edição do Opinião Litoral que recebe hoje aqui nos estúdios da TV Cultura o presidente da Autoridade Portuária de Santos Anderson Pomini presidente obrigado pela presença boa tarde eu que agradeço o convite cara é uma honra estar aqui com vocês com você com Roberto Mohamed Roberto Mohamed nosso advogado e também comentarista da opinião boa tarde Roberto prazer em recebê-lo Boa tarde Chico Pomini ele fica bravo porque quando ele me chama de Mohamed eu me vim chamando ele de Anderson eu gosto não foi minha mãe que escolheu sim muito bem agora senhores vamos ver o VT do programa de hoje que trata de um tema muito sério um tema que vem suscitando muita polêmica que é a questão do STS 10 o leilão que foi que vai acontecer no ano que vem determinado pelo governo federal vamos ver o VT por favor o ministro de Portos Aeroporto Silvio Costa Filha anunciou que o governo federal vai realizar o leilão do terminal de contêineres STS 10 em Santos com previsão de licitação para 2025 o projeto será encaminhado ao Tribunal de Contas do União em novembro o novo modelo inclui quatro berços de atracação aumentando a capacidade do porto em 50 por cento com previsão de movimentar até 9 milhões de contêineres por ano essa ampliação é essencial segundo a agência nacional de transportes aquaviários para evitar a fuga de um milhão e quatrocentos mil contêineres para outros portos o ministro explicou que a proposta ficou parada por quatro anos e agora está em andamento com foco na expansão de áreas como a ilha de bagres e ilha dos criadores no entanto o Tribunal de Contas aponta que os três anos de indefinição no processo podem trazer prejuízos de até um bilhão de reais para o cais santista e impactar diretamente os usuários com aumento de tarifas o governo ainda vai definir o modelo do novo terminal de passageiros que não deve interferir na operação de contêineres e aí está o vt presidente pomini e é uma preocupação muito grande da prefeitura de santos e de lideranças locais com este leilão em razão da questão do impacto com relação ao trânsito de tráfego de caminhões com relação ao terminal turístico do Valongo previsto já é construído ali e também a questão do cais público e principalmente do emprego de trabalhadores avulso a prefeitura está acompanhando com muita cautela toda essa negociação e esse leilão já anunciado como é que o senhor está vendo essa negociação qual é a visão hoje da autoridade portuária escala uma das nossas principais funções é estabelecermos uma harmonia entre o crescimento do porto e os acessos o porto de santos ele é apenas um elo talvez o principal de uma carreira de uma corrente de logística nacional então sempre que o porto pensa em expandir a sua capacidade de movimentação é preciso que a autoridade portuária também planeje acessos ou seja se eu pretendo ampliar é um novo terminal de contêineres à margem direita eu preciso resolver o problema dos acessos então qual foi a nossa primeira exigência qual será nossa primeira exigência para o edital que o vencedor do leilão se responsabilize em conjunto com o porto e com a cidade sobre a construção de novos acessos e pátios para caminhões mas não é só a gente já tem endereçado a construção de dois viadutos na entrada da cidade isso num prazo de três anos que vai coincidir com o prazo da realização proposta para o leilão do STS 10 além disso da construção de quatro novos berços no aleboa que se a gente aumenta a capacidade com novos berços nova tancagem novo terminal de contêineres é preciso que a gente tenha vias para escoarmos esses produtos então nosso trabalho é justamente conciliarmos tudo isso ao mesmo tempo numa mesma linha do tempo né você se referiu inclusive a questão do cais público é uma exigência que a gente tá impondo também ótimo ainda que é ao final da formatação jurídica nós chegamos à conclusão de que no STS 10 sabó não haja espaço para o cais público é preciso que o porto em conjunto com outros operadores encontre um outro local para a manutenção do cais público exigente existente aliás é e os acessos principal aqui acesso crescer com responsabilidade com esses acessos que sejam construídos ao mesmo tempo e terminal turístico também terminal turístico que que nós fizemos diante dessa discussão nós voltamos ao projeto original que é aquele que avança sobre o espelho d'água em frente ao armazém um e parte do dois ou seja ele não ocupa mais espaço do sabó esse projeto nós já subimos plantar na semana passada inclusive a diferença é se ele pegasse um pedaço do sabó a perna direita do ver né o custo de investimento sim que será dividido em qualquer hipótese entre porto e o concais que a empresa que recupera o terminal né ele sobe de 1.1 bi para 1.7 bi então qual é a exigência qual é a origem desse recurso que a gente está fazendo também além do pátio de caminhão e acesso que o vencedor ele arque com a construção e com esse investimento será necessário em parceria com o concais com a transferência para o local seja a decisão política de transferência do terminal de passageiros já foi tomada então a gente está cuidando dos ajustes exatamente o local que ele será instalado bem tomara que desse a roberto agora com o menino existe uma algum tempo atrás muito pouca gente consegue entender essa conversa da licitação do leilão porque a btp falava como se ela fosse a detentora da possibilidade do futuro terminal como se não houvesse leilão nenhum e para quem não sabe quando a gente falava desse nome a gente tava falando dos caras que tem metade da frota naval do mundo a gente tá falando de maersk e MSC os caras que tem praticamente monopólio da navegação mundial muita gente pensa que são chineses mas tem até uma brincadeira de que os romanos se juntaram aos vikings para controlar o comércio mundial né maersk dinamarquesa e a MSC italiana uma das conversas que eles fizeram inclusive no encontro que houve dentro da sede da autoridade portuária foi de que a concepção deste enorme terminal e na época eles inclusive não queriam o terminal de passageiros lá é seria fazer um hub port é uma conversa legal para enganar otário porque só tem um hub port legítimo de container no em Singapura uma ilha que não produz absolutamente nada a não ser serviço e que dali você atinge toda a Ásia não um porto com o tipo de canal que a gente tem o calado que a gente tem só um louco imaginaria apareceu coringa falando lá o aqui em fênix no filme falando com as pessoas como se todo mundo fosse otário dentro da série da autoridade portuária esse leilão e essa mudança no projeto e essas exigências significa que não existe ainda o conhecimento de quem vai explorar aquele terminal certo quem tá falando como se não o projeto é esse tá querendo convencer as pessoas é isso perfeitamente veja só o leilão ele tem alguns algumas exigências básicas primeiro a isonomia qualquer do mercado poderá participar em condições de igualdade é uma licitação então é não existe nenhuma garantia que os três atuais maiores do mundo eles possam vencer a exploração daquela área STS 10 até porque existe um relatório da ANTAC de 22 quando do início do estudo para implementação do STS 10 que fala e atenta para o risco de concentração do mercado à época nós tínhamos as duas maiores do mundo irmanadas aqui no Brasil é hoje nós temos as três maiores duas irmanadas que a MERSC e MSC no mundo são adversárias mas para o bem do porto aqui são aliados tudo bem nós tínhamos a a Santos Brasil até um dois meses atrás que agora passou sobre o domínio da francesa que é a terceira que é a terceira do mundo portanto nós temos as três maiores do mundo com operação verticalizada que eles têm navio e tem operação portuária e dominam o setor de navegação de contêineres do mundo então ou seja esse estudo que a gente vai fazer com a retomada do formato do STS 10 a gente vai incluir nesse edital uma série de premissas primeiro para que não haja concentração né de mercado para que o CAD se manifeste principalmente sobre quem poderá concorrer ou não para que se respeite o preço público o interesse público o interesse do porto assim será uma licitação que nada impede que uma empresa chinesa ou qualquer outra empresa do mundo possa concorrer em condições de igualdade com essas que estão instaladas aqui a função pública é garantir o bom preço público e o bom funcionamento do serviço e o edital trará todas essas premissas e com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa teve aqui e ele deixou claro questionado por mim se o que é como é que seria o comportamento da prefeitura porque é óbvio mas você já acabou explicando quase tudo porque vai haver um impacto direto sobre a cidade que vai arcar com esse tipo de acesso de congestionamento de toda a descida da serra que se não se fizer um acesso direto para ele só vai ter cada navio é caminhão carregando contêiner então está sendo tomado cuidado e existe o diálogo do governo federal com a prefeitura no caso as duas né que é Cubatão e Santos no sentido do acesso da existência desse terminal não acabar com a possibilidade de vida dessas duas cidades perfeito eu iria um pouco mais além porque nós criamos uma comissão no porto aliás a gente teve a quarta ou quinta reunião desta comissão agora na sede do porto que nós chamamos comissão da Alemoa nós convidamos para essa reunião todos os operadores que estão nas áreas portuárias e nas retro áreas eu tenho vários operadores que movimentam granéis líquidos através do sistema servidão de passagem estão em retro áreas eu tenho a vila dos criadores quatro cinco mil moradores naquele local que eu tô trazendo para poligonal do porto então eu tenho um conflito instalado na região hoje a cidade está parcialmente parada se nós tivéssemos hoje o STS 10 funcionando com esses cerca de três milhões de contêiner a mais a cidade estaria totalmente parada então o planejamento portuário exige harmonia com os acessos por isso que nós endereçamos a construção de dois viadutos fruto de um crédito que o porto tem com a FIPS para que o governo do estado repasse para eco rodovias já está assinado publicado prazo de entrega três anos então dois viadutos na entrada da cidade que o porto precisa crescer de forma harmônica na margem direita nós não estamos a planejar somente um terminal de movimentação de contêineres o porto é um porto multipropósito movimenta todas as cargas então eu preciso atender o gráfico crescente de movimentação de granais líquidos containers grãos celulose e eu preciso escoar tudo isso por algum local então o nosso planejamento não só para essas obras mas veja aprofundamento do canal sim derrocagem agora depois de 15 para 16 16 para 17 é perimetral margem esquerda perimetral margem direita e o túnel nos próximos quatro anos o porto cresce de forma harmônica aumenta toda a sua capacidade e tem vias para escoar é isso que a gente tá planejando nós vamos continuar falando sobre tudo isso o presidente vai no próximo bloco vamos chamar um rápido intervalo voltaremos em seguida com opinião litoral e aí e aí e aí e aí e aí e aí e estamos de volta com opinião litoral que recebe hoje com muito prazer o presidente da autoridade portuária de santos anderson polmini e o comentarista do programa roberto mohamed presidente indegavelmente a relação porto cidade na sua gestão teve um avanço extraordinário essa é uma marca exitosa eu diria da gestão porque isso certa forma no passado porto de santo sempre esteve apartado da vida da cidade muito bem com base nessa relação porto cidade eu queria sua avaliação com relação à questão do túnel e no que tange a 59 desapropriações que vão ter que parece que inevitavelmente acontecer e exatamente a preocupação com os impactos urbanísticos de trânsito e também ambientais naquela região particularmente nos bairros mais afetados pela ligação seca na cuco e estuário o senhor tem conversado com os moradores daquela região tem participado de reuniões enfim bastante o chico talvez o nosso grande desafio seja conciliarmos o crescimento do porto a operação portuária com esse tema integração porto cidades que nós temos dois milhões de habitantes que circulam o porto se nós perguntarmos para cidades Santos por exemplo ela dirá que Santos tem um porto se nós perguntarmos para Guarujá ele dirá que Guarujá tem um porto fato é que nós temos um porto conectado com agora cinco cidades cinco municípios São Vicente nós acabamos de incluir na poligonal do porto as áreas continentais para prestigiarmos o modal hidroviário então desde o primeiro momento eu percebi que nos últimos 400 anos de operação portuária nós focamos exclusivamente nas cargas seja o porto precisa ter capacidade para importar e exportar e obviamente seja era degradação caminhão trânsito transtorno e a cidade as pessoas foram ficando em segundo plano ao longo dos anos daí a importância dessa pauta integração porto cidade Parque Valongo inaugurado há menos de dois meses 250 mil pessoas já foram ali visitar em sucesso total julho do ano que vem a gente entrega os outros 15 mil metros 30 mil metros isso é o início dessa efetiva integração porto cidade então nós precisamos contemplar todos em todas as obras o tema integração porto cidade túnel você falou muito bem nós retomamos um projeto que foi amplamente debatido em 1214 pelo governador geral do óculos então com traçado definido que previa algumas desapropriações então nós fizemos um ajuste essa foi a nossa proposta só que fruto da parceria do governo estado a gente traz mais agentes para mim quanto maior o número de de engenheiros assim como maior número de advogados maior a confusão instalada porque cada um tem a sua ideia seu projeto seu traçado né uns prestigiam a economia o outro prestigiam a questão social Então nós prestigiamos o menor impacto possível na cidade nas operações portuais só que se nós zerarmos as desapropriações eu preciso trabalhar com transbordo para para o VLT então sem transbordo tem que ter desapropriação que que nós fizemos constar em um documento conjunto que caso é exija-se as desapropriações que o porto e o governo estado que o vencedor ele pague na tabela mais alta possível o valor do imóvel sim então essa é uma exigência nossa a gente tem conversado bastante com bairro do macuco é uma obra extremamente importante para todos nós 97 anos de debate e na hipótese de desapropriações nós pagaremos a maior tabela que a regra autorizar é só que aí a gente tem uma questão que até então não era problemática mas quando ficou muito evidente que é a diferença de conceito e esse projeto entre estado e união e a gente não pode esquecer que o governador do estado quando era ministro queridos é privatizar o porto numa privatização que ninguém nunca entendeu o que era o modelo e nem ele conseguia explicar como é que se privatiza a autoridade portuária quando ele privatizou a sabéspera a gente já começou a entender mais ou menos o modelo mas o problema é que se são dois projetos que não dá para harmonizar fica uma coisa complicada é como você achar que misturar vinho branco com vinho tinto vai dar um vinho rosé não não vai o vinho rosé rosé ele não é mistura de branco com tinto é conseguiu se avançar nesse sentido como de de harmonizar os dois projetos que eram praticamente antagônicos o diálogo na política sempre difícil mas é necessário veja é o único local do país que a gente consegue estabelecer um acordo de cooperação técnica entre políticos antagônicos presidente lula e governador tarcísio possível pré candidato de oposição fato é que com muita habilidade ministro silvio costa casa civil governador e o presidente com efetiva participação do porto a gente é fez concessões para que a gente atinja e consiga realizar um bem maior que é o túnel santos guarujá é claro que esse diálogo é permanente então qual é efetivamente a solução pragmática adotada para o dia de hoje para que as visões de todos os governos sejam contemplados para que o mercado decida qual é o melhor formato respeitando-se algumas premissas menor impacto na operação portuária possível e menor impacto na vida das pessoas possível qual é a premissa que será imposta ao mercado ponto a ponto b o que nós temos definido é o traçado abaixo do mar fora disso embocadura e desembocadura vai depender dos estudos que o próprio mercado terá liberdade para fazer essa premissa que será encaminhada ao vencedor tanto é que outras foram estabelecidas recentemente por exemplo canteiro de obra pelo projeto original canteiro será instalado abaixo do lião ali no guarujá então tem tantos moradores já é uma área reservada e nós ampliamos essa área para para chamada prainha já que a gente está gerando moradia para essas pessoas e desocupando essa área de forma gradativa são muitas desapropriações já foram 600 restam 600 e o calendário é julho do ano que vem então assim claro que dá trabalho fazer política da trabalho mas aquilo que se pretende é um bom um bem maior como um casamento todo mundo tem que ceder um pouco parece que a estação de transbordo fica então de lado que o vlt vai trafegar tranquilamente pelo ponto perfeito se o mercado encontrar uma outra solução de engenharia né ele tem essa disponibilidade no próprio edital que será publicado no próximo ano porque uma das grandes polêmicas era essa exatamente o vlt não é roberto se veja bem é é muito mais cômodo para um usuário do vlt que ele não tenha que fazer transbordo ele tem acesso ao aeroporto claro eu atendo esse usuário ou atendo a comunidade local do marco quem vai responder isso com dados técnicos com o menor impacto possível é o mercado essa é a nossa esse é o nosso consenso governo de estado hoje tá e pormini tem uma coisa que é salta os olhos o chico já falou não você não mudou só a questão da relação com a cidade aí é o teu viés político a tua forma é o próprio exercício da advocacia fez com que você fosse uma pessoa que conseguisse negociar com todos os setores agora teve uma coisa que foi fundamental o porto tava sucateado porque só se preocuparam em quatro anos em fazer caixa tinha um buracos na via do cais que tornavam praticamente intransitável obrigava o caminhão a fazer um muro para poder atingir dois pontos que ficavam a 10 metros de distância era a coisa mais escandalosa do mundo é só com o objetivo de fazer caixa empresa sucateada o pessoal desanimado não havia investimento de RH não se contratava ninguém não se asfaltava a rua não se recuperava trilho não se fazia absolutamente nada você conseguiu nesses nesse um ano e meio colocar o porto o porto para funcionar porque esse crescimento de movimentação de carga tá ligado diretamente ao fácil acesso hoje aos terminais e saída ainda existem alguns pontos de interrogação em qual será o futuro mas sem dúvida nenhuma você mudou a cara do porto só que a gente sabe que a gente tem dois anos para uma mudança uma eleição que pode determinar a mudança de governo o que que hoje no porto é política de estado e o que que é política de governo em relação a tudo isso que você fez nesse um ano e meio toda a política foi apresentada plano de desenvolvimento do porto é política de estado pensando na dinâmica da política de governo e da política em geral nós tentamos a um ano e meio atrás e elaboramos um plano de a ação para o porto de santos então o porto nos próximos cinco anos terá um investimento histórico de 12.5 bilhões de reais é o maior investimento numa janela de cinco anos do porto de santos e de todos os portos do país se compararmos com cinco anos que passaram você se referiu foram investidos 70 milhões de reais de 70 para 12.5 bilhões o que eu quero dizer com isso que nós chamamos a atenção do governo federal sensibilizado pela importância da infraestrutura nacional que classificou o porto de santos como prioritária daí a importância de escalarmos túnel santos guarujá uma obra de 97 anos de debate segunda fase da perimetral do guarujá uma obra de 650 milhões de reais hoje nós temos 700 metros que acha a famosa rua do adubo que não atende os 5 mil caminhões que transitam todos os dias aprofundamento do canal uma obra de 6 bilhões de reais resolvermos o gargalo do alemoa com esses dois viadutos outras obras que serão realizadas ali então assim o que nós fizemos foi um plano de ação para o porto que pouca importa quem estiver na posição de presidente ou diretor do porto ele estará vinculado a esse plano de ação que inclusive está no plano de metas que eu quero dizer com isso pela lei das estatais pela reforma que nós fizemos pós lava jato principalmente para preservarmos a petrobras nós incluímos o plano de meta então sempre que aquele plano no gráfico que foi apresentado ele for cumprido os funcionários recebem um prêmio então toda a casa está engajada nesse plano de meta e nesse cronograma que foi apresentado agora o papel mais importante que a gente vem investindo muito o homem de que você tocou é o engajamento da casa você falou muito bem quando a gente chega o clima era o pior possível todos odiavam o porto sindicatos não tinham mais acesso cortaram os crachás dos presidentes dos sindicatos né os funcionários estavam prontos para que fossem demitidos os operadores irritados com o porto que as obras não foram realizadas o porto estava à deriva literalmente que que nós fizemos aí eu me lembro de um prefeito né é minha área de atuação direito público eleitoral certa vez ele ganha uma cidade vence uma cidade destruída abandonada e ele disse o seguinte olha tô feliz porque você pegou uma cidade absolutamente abandonada falta zeradoria falta tudo essa oportunidade para mostrar que eu tenho boa capacidade de gestão é parecida com o porto então o desafio foi apresentado e aos poucos a gente tá conseguindo avançar então uma grande oportunidade para todos nós muito bem presente vou pedir a sua licença vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida uma opinião literal muito bem estamos de volta com opinião litoral que recebe hoje o presidente da autoridade portuária de santos Anderson pomini e o comentarista do programa Roberto Mohamed presente eu queria aproveitar esse bloco para falar um pouquinho de um tema que também é um tema muito sério e que traz muita preocupação para todos que a questão da dragagem dragagem de manutenção necessária evidente e a dragagem de aprofundamento tendo em vista a obra do túnel enfim e a necessidade até mesmo dessa desse avanço do nosso calado no porto de santos mas isso também traz problemas na ponta da praia o impacto da dragagem na ponta praia especialistas dizem que isso de fato acontece de que maneira a autoridade portuária pretende equacionar essa questão fundamental que é a dragagem bom primeiro na ponta da praia com obras de contenção só para que quem está nos assistindo entenda né a profundidade natural do canal do porto de santos é de 10 11 8 12 a depender do trecho do canal então sempre que a gente aprofunda esse canal com a da madragagem para que a gente tenha calado para navegação dos navios a gente tá retirando aquilo que é natural sim seja se eu aprofundo na ponta da praia numa região que vai ficar mais profunda do que a própria praia seja eu estou convidando a areia da ponta da praia a invadir o canal da necessidade de obra de contenção para que eu mantenha essa areia nesse local então os nossos engenheiros ambientalistas já estão estudando o assunto engenheiros contratados há um ano e meio pela autoridade portuária para aprofundarmos com esse cuidado mas não é só na ponta da praia que sempre que eu aprofundo o próprio canal eu preciso cuidar das margens sim porque se eu já estou a 5 6 metros além daquilo que era natural já tem o risco do desmoronamento lógico então esses engenheiros estão estudando qual é a profundidade que o porto poderá chegar a princípio 17 que já recebe os grandes navios para max os três meia meia com carga a total então esse é o nosso gráfico muito estudo licenças ambientais diversos engenheiros debruçados há mais de dois anos sobre esse assunto o que permite a gente começar o aprofundamento efetivo com a derrocagem das pedras nosso canal tem 34 pedras hoje então nós já publicamos o edital a gente começa o aprofundamento do canal efetivo que é a grande expectativa do mercado este ano com a derrocagem das pedras sim ano que vem primeiro semestre aprofundamos em um contrato de empreitada de 16 para 17 segundo semestre concessão para que a empresa aprofunde de agora sim de 16 para 17 inicialmente 15 para 16 e faça a manutenção por até 30 anos de escalar escalar aí fica aquela pergunta para mim eu sei que quando você chegou você viu o estado que a empresa tava mas essa questão do de você fazer uma proteção principalmente na ponta da praia que é justamente o início do canal porque ali que tá o grande problema você tem o risco de desmoronamento talvez as pessoas não se localizem mas a gente tá falando do costado onde os navios ficam se eu vou aprofundando o cara o calado aquela obra pode não se revelar suficiente porque ela foi feita 100 anos atrás mas a praia é o maior problema porque você falou o convite da areia e este convite é que causou colocar sacos de areia embaixo do da pista da ponta da praia porque você tava fazendo com que essa areia saísse ali de baixo e fosse para o meio do canal só que uma coisa tão clara que isso tinha que ser feito é existem projetos antigos ou ninguém pensava nisso na verdade é uma solução de engenharia já muito experimentado no mundo né que hoje você permite trabalhar com essas obras de contenção por diversas maneiras né eu tenho aprendido muito com os engenheiros da casa então é algo absolutamente experimentado mundo afora não há esse risco de aprofundarmos o canal com o risco de convidarmos a praia para que avance sobre o canal então está praticamente resolvido não é uma das nossas preocupações tendo em vista a tecnologia já experimentada a autoridade portuária de todos os detalhes técnicos do porto a prefeitura trouxe a os eco bags em uma solução em parceria com a unicamp mas que se revelou eficiente mas é um paliativo sim não é isso é responsabilidade do porto quando nós anunciarmos o aprofundamento efetivo do canal antes de qualquer coisa a empresa deverá arcar com essa responsabilidade será uma exigência do elital sobre essas obras de contenção também tem uma coisa que você chamou atenção agora quando você fala do pessoal da casa os engenheiros da casa os engenheiros de carreira que muita gente é talvez não saiba da importância dele do papel que os hoje já aposentados e eu conheci vários deles o tecido advogado do sindaporte é era um pessoal que conhecia o porto a fundo e que não tinha nada a ver com as diretorias nomeadas espantosamente e você é nomeado presidente da autoridade portuária ainda quando o ministério estava nas mãos do psb e aí ele vai para o partido do republicanos e ao contrário do que se esperava o porto aumenta a quantidade de funcionários de carreira ocupando os cargos de direção gerenciais é isso é uma tendência que que você acha que apenas é é porque o acordo não teve um viés político tão relevante assim um viés político de mudança radical mas sem de resultados ou pode ser uma perspectiva de que a gente vá caminhar assim nas outras estatais também você nota porque você tem muito contato com outras estatais principalmente da da administração portuária mas você tem um contato permanente no governo federal em Brasília isso tá acontecendo de forma geral ao contrário do que se esperava de forma geral a lei das atrás ela das estatais ela trouxe um avanço sobre o formato de gestão então nós somos 880 concursados e 20 comissionados se você pegar essa proporção ela não se aplica em nenhuma outra empresa pública prefeituras por exemplo já porcentagem muito maior então assim é e essa é exatamente a ideia tanto é que nós estamos pleiteando é um outros cargos comissionados para que a gente tenha mais técnicos para que possam ajudar nesse nessa retomada do porto de porto de santos chamando atenção para o filtro da entrada de uma empresa pública seja qualquer funcionário nomeado hoje em cargo de confiança no porto de santos ele deverá se apresentar no mínimo com formação superior no mínimo com experiência mínima de quatro anos em gestão pública qualquer cargo para presidente no mínimo oito anos em gestão de situação pública de cargo de comando além claro da biografia jurídica das certidões criminais todas obviamente zeradas é tramitação junto a a casa civil seja há uma pesquisa muito aprofundada sobre os novos gestores para as empresas públicas porque num passado recente antes em especial da operação ficha limpa né assessores de deputados assumiam essas posições indicações meramente políticas mas sem que houvesse a exigência da qualificação hoje é claro que a indicação continua sendo política mas em especial técnica qualquer empresa pública hoje ela é gerida por técnicos ainda que tenham vindo da política e esses técnicos tem uma visão questão justamente diferenciada primeira atitude que nós tivemos há 15 meses atrás seja conhecer a equipe técnica 880 profissionais se esses profissionais não aderirem ou não se somarem a esse plano de meta que nós estabelecemos a gente não avança então essa integração e valorização desses profissionais da casa é absolutamente vital para que a gente possa efetivamente tirarmos do papel esses projetos todos nós anunciamos aqui é uma das coisas que que eu quero entrar agora é porque é o mesmo ministério então fica mais fácil eu acho que visualizar a resposta saiu finalmente o as autorizações para que as obras e os contratos o novo projeto executivo do aeroporto civil no Guarujá fique pronto que muita gente chama base aérea de Santos que ela fica no Guarujá ele tem um perfil tá todo mundo pensando é o cidadão comum pensa no avião de passageiro mas na verdade ele tá sendo construído para olhar para um outro lado que é o de transporte aéreo do Brasil ou seja que é uma carga de alto valor e pouco peso ela tem uma característica ser carga de alta tecnologia de pouco volume mas mais peso de mais importância tecnológica podendo criar até um parque tecnológico no paralelo se for bem feito hoje dentro do Ministério do Silvinho existe uma uma um um projeto já de que a CODESP a autoridade portuária fale constantemente com quem vai ficar com o projeto do aeroporto ou ainda não se pensou nisso essa integração é feita com frequência né o ministro inclusive tem provocado essas reuniões entre as operações portuárias e aeroportuárias então isso é muito comum como você bem disse seja está na mesma pasta o tema a gente tem conversado muito com o município do Guarujá e com o pessoal da ANAC que está regulamentando o funcionamento do aeroporto que a partir de janeiro passará a funcionar para passageiros também para ter 80 lugares e na sequência para cargas então isso tá muito avançado e a gente vem estudando quais seriam as cargas apropriadas mais que isso você tocou num tema que é extremamente importante o porto nunca olhou para o Guarujá de forma adequada pela primeira vez seja nós estamos ao mesmo tempo retomando as obras do aeroporto do Guarujá túnel Santos Guarujá se é uma obra de 6 bilhões eu posso dizer que eu estou investindo praticamente 3 bilhões no Guarujá a segunda fase da perimetral 650 milhões de reais e mais importante ainda nós estamos levando o progresso da boa operação portuária e da da cidade de Santos para aquela região pobre de uma cidade rica que é Guarujá então a gente leva o estado para uma área que é dominada pelo crime organizado sempre que o estado chega a boa operação né acontece o progresso também vem junto então seja esse todas essas obras elas vão mudar a realidade do Guarujá em lugar especial do litoral como todo mas principalmente dessa área do Guarujá Presidente vou pedir a sua licença nós vamos para mais um rápido intervalo voltaremos em seguida com a opinião muito bem de volta com opinião litoral que recebe hoje o presidente da autoridade portuária de Santos Anderson Pominem presente um tema que eu gostaria de ouvir de colher a sua opinião a respeito do conselho de autoridade portuária o cap não é chegado o momento de o cap voltar a ser deliberativo como era no passado esse é um tema bem polêmico né a pergunta que eu faço é porque que ele deixou de ser que certamente uma decisão da ex-presidente Dilma Rousseff muito bem mas antes disso da política que certamente é avançou sobre as suas competências no Brasil a gente tem esse hábito a gente vai criando os órgãos e vai atribuindo competência vai atribuindo competência né a gente gente cria tanto órgão com competência que o principal deixa de se apresentar com eficiência nós passamos por isso hoje no porto tantos órgãos controlando que muitas vezes gera ineficiência aqui para quem efetivamente tem que realizar então essa é a pergunta primeiro eu sou a favor da participação efetiva é preciso é estudarmos um formato para que esse órgão que é importante para o porto ele volte a ser se apresentar também com um pouco mais de competência talvez em outro formato porque a época salvo engano retiraram a competência tornaram o cap deliberativo é justamente por avançarem sobre as tarifas que certamente é o principal interesse da operação portuária é agora ele é um órgão consultivo então é é seria apropriado que voltássemos ao poder de deliberação desse órgão sim para alguns outros temas por exemplo mudança da poligonal eu estou exatamente nesse momento incluindo a vida dos criadores incluindo áreas continentais de São Vicente do município esse é um tema que também poderia passar sobre o poder deliberativo do cap porque o cap representa a vontade da comunidade local então alguns temas como este mudança de poligonal mudança do PDZ e a construção de uma obra por exemplo dessa envergadura que é o túnel Santos Guarujá poderiam ser submetidas previamente ao CAP agora outros temas mais polêmicos que envolvem interesse de mercado como as tarifas certamente farão com que o mercado se movimente para que esses órgãos deixe de ser deliberativo e passem a ser consultivo faltou política eu acho que o momento é apropriado tem um projeto de lei que tramita eu penso que o meio termo é o adequado Roberto é aí aí a gente cai naquela questão né quando o político quer patrocinar alguma coisa normalmente não é porque ele quer o meio termo ele quer o máximo de poder para ter o máximo de cargo para ter o máximo de dinheiro e o máximo de pessoas e a gente está numa eu não posso deixar de falar sobre a nossa profissão é a gente está diante da primeira eleição em São Paulo da OAB que vai ser online algo que já tinha sido prometido na outra é o candidato de então que presidente que era o Caio assumiu pregando o voto voto direto para o Conselho Federal e o voto online é aí vai para eleição esquecendo as duas promessas o a atual diretoria com a rainha da Inglaterra e o seu primeiro-ministro é assume também e agora falando de que o primeiro-ministro vai ser candidato a acumular tudo vai ser candidato a presidente primeiro ministro é a fazer eleição direta mas vai ter que enfrentar a primeira eleição online você acha que a gente já tá a gente vive a OAB por dentro você acha que a eleição online muda todo jogo ela vai apresentar um novo modelo de eleição não tá apresentando de campanha mas a eleição online pode mudar completamente o panorama político da instituição sem dúvida nenhuma bom primeiro que reduz drasticamente positivamente o índice de abstenção cerca de 40 por cento dos advogados não foram voltar nas últimas eleições que é obrigatório é como o voto convencional partidário político aliás eu sou a favor do voto remoto também para as eleições partidárias a mas não tem segurança veja não tem segurança o sistema permite o boca de urna transporte do eleitor compra de voto né o voto o voto eletrônico que poderá utilizar um sistema de segurança que é oferecido por qualquer instituição financeira já é seguro então assim é auditável até mais auditável do que o sistema atual mas aqui falando de OAB primeiro que dá os parabéns para atual gestão da OAB de São Paulo que precisa ter coragem para mudar a regra do jogo eles podem perder a eleição por conta disso esses 40 por cento que deixaram de votar em razão da abstenção da dificuldade de votar no dia de eleição a tendência é votar contra a atual gestão é o voto do contra isso é natural tem pesquisas comprovam isso quem nunca votou tende a votar em alguém diferente então vejam que eles estão pondo em risco a própria continuidade de um grupo então merece os parabéns e é a OAB de São Paulo dando um passo à frente como tem que ser é a OAB de São Paulo tem que liderar esse movimento para que sirva de exemplo inclusive para o Conselho Federal porque lá é um arranjo de compadres né ao AB de São Paulo quando ela é informa para os seus 500 mil advogados que poderão no domingo acessar via celular o sistema e registrar a sua vontade popular ela pretende mudar todo o sistema eleitoral pondo em risco a sua própria permanência então pode mudar sim então isso é muito importante agora chamar atenção para o momento que a gente vive da advocacia nós somos 500 mil advogados é nós deixamos de exercer aquela liderança que era reconhecida num passado próximo o advogado era respeitado né como juízes e promotores que é o que está escrito na Constituição é não há diferença entre juízes advogados e promotores todos são iguais né num tribunal na prática nós sabemos que não acontece bem assim até porque a advocacia perdeu o glamour em razão de diversos fatores excesso de número de advogados faculdades de profusão próprio preparo capacitação assim é preciso que haja um trabalho de resgate principalmente do prestígio da advocacia e não é na base da lei na base da grita isso não é o papel do conselho federal papel do conselho federal mas principalmente da postura da advocacia que é antigamente na época do bohame que é muito mais velho do que a gente né os advogados recebia um outro tipo de educação um outro tipo de cultura de atendimento então hoje vamos ser sincero é um juiz para que ele atenda 50 60 advogados por dia que tentam despachar o juiz além de ser um excelente técnico ele precisa ter um tratamento psicológico muito avançado para lidar com essa advogacia não é fácil então a gente tem que se colocar também do lado daquele que está naquele balcão julgando sentenciando então essa consciência que a nova liderança da OAB principalmente a de São Paulo precisa apresentar para essa nova gestão e é isso que nós esperamos se acredita o comunique possa existir apoio no congresso nacional para eleição direta com o conselho federal teria que ser por lei acredito que sim mas acredito também que o conselho federal hoje ele não teria interesse nenhum em mudar esse formato até porque hoje é a eleição para o presidente do conselho federal ela acontece através de um rodízio um combinado então sempre que você muda você perde o controle então assim esperemos que nós tenhamos nos próximos anos líderes desprendidos dessa vontade de perpetuação do poder nessas posições como mostrou a atual presidente da OAB é um desprendimento que merece os nossos aplausos independentemente das ações que foram realizadas só este ato já merece a os aplausos da advocacia a eleição em São Paulo será no dia 21 de novembro também acontecerá em Santos na subseção em tudo é a eleição é geral é no único dia conselho federal via celular olha que maravilha para os advogados ficarem mais à vontade e deixarem de se abster aliás a abstenção foi tão elevada quanto no primeiro turno em Santos na hora de 30% no caso da eleição para a prefeitura de Santos no primeiro turno muito bem presente por mim nós teríamos muito mais a conversar só sabe o tema extensíssimo mas chegamos ao final gostaria muito de agradecer a sua participação a sua presença e sobretudo seus esclarecimentos aqui na opinião chegou um prazer sempre estar com vocês nesse conceituado programa opinião litoral ao lado do meu amigo Roberto Mohamed um programa de qualidade permite que a gente traga aqui e fomente esses debates do interesse não só da comunidade portuária mas de todos os cinco municípios conectados ao porto e no Brasil a logística é do interesse nacional sem dúvida nenhuma obrigado obrigado presidente Anderson por mim muito obrigado colega advogado Roberto Mohamed pela participação e especialmente a você amigo telespectador pela audiência qualificada de sempre nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do opinião litoral muito obrigado e até lá e aí e Legenda Adriana Zanotto